É o solano e o frango, Murilo Alite Vão continuar se perguntando Inveja sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boyzão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todo salário tá me alegria Os menino tá com o pagode dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir me dê Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedir homenagem vai ter Pegue essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Pegue essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Inveja sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boyzão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Os menino tá com o pagode Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Bico se morde Porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir me dê Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem homenagem vai ter Pegue essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Pegue essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Olha os favela no poder Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri